Quer saber o que eu acho da Tatiana Feltrin, a booktuber mais famosa do YouTube? Vamos conversar? Namaste, bitch. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E aqui não tá nada bem. Deixa eu dizer por quê. Tem muita gente que me pergunta o que eu acho de alguns youtubers. E aí, se me perguntam, eu vou falar. Mas só vou fazer crítica de quem eu gosto e gosto muito. Se eu não gosto, eu não falo porque eu não perco meu tempo. Porque eu não assisto. Então, se eu não assisto, eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço. Mas a Tatiana Feltrin, eu conheço há muito tempo, há muitos anos e anos, os meus canais preferidos no YouTube. Mas eu acho que essa pergunta veio por causa de uma polêmica que ela se envolveu recentemente, mas não tão recentemente assim. Mas não tem aquele ditado onde está, de que nunca, até falhou a voz. Então, vou falar um pouquinho de uma polêmica que ela se envolveu. Não vou ficar muito falando sobre os fatos, porque não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. Mas eu vou... Assim, dá só os meus pitacos em cima disso e vou falar o que eu acho da Tatiana. Pronto, acabou. A polêmica aconteceu entre o Ronaldo Bressani e a Tatiana Feltrin. Pelo que eu entendi, o Ronaldo, que também é escritor, pediu para ela mandar uma tabela de quanto custaria para divulgar um dos seus livros no canal da Tatiana. E ela mandou uma tabela com um monte de preço. E pelo que eu entendi, um está lá 2.500 para falar alguma coisa, 5.000 para ter um vídeo exclusivo que, nossa, que caro. Mas e daí que é caro? A pessoa que se ela quiser cobrar 1 milhão de dólares para fazer um vídeo, ela tem esse direito, o canal é dela, faz o que ela quer. Paga quem quer. E pronto, vou falar o que mais sobre isso. Aí começou toda uma polêmica que, nossa, olha só, que ela é o que? É o que? Mercenária? Mercenária por quê? Mercenária por estar trabalhando e por estar fazendo alguma coisa? Nossa, que zona que está aqui, eu nem percebi. Para, né, gente? Vamos acordar para a vida. A mulher faz o que ela quer do canal dela. Mas aí tem toda aquela polêmica. Como assim cobrar 5 mil para fazer um vídeo, sendo que um escritor que nem é famoso não vai conseguir ganhar isso se vender 100 livros. E não consegue vender isso, porque no Brasil as pessoas não leem, né? A gente sabe disso. Então vale mais só pela divulgação, não vale pelo investimento. Eu acho, não sei que você se transforme num hit, num best-seller. Aí sim vai valer o investimento. Mas cabe a você que quer divulgar no canal dela ou não, pagar esse preço e pagar para ver se você vai ter retorno. Então esse negócio de chamar de mercenária já é uma coisa que me deixa muito desconfiado, porque as pessoas são muito sem noção. E querendo ou não, ela tem credibilidade. É uma das maiores booktubers do Brasil. As pessoas adoram assisti-la. Eu sou um deles. Eu gosto de ver a opinião da Tatiana em absolutamente tudo. Se você me perguntar se eu concordo com tudo que ela fala, claro que não. Até porque eu tenho a minha opinião. Mas eu gosto muito de saber o que a pessoa pensa sobre um livro. Pensa sobre um ponto de vista diferente. Às vezes ela analisa alguma coisa do jeito que eu não pensei. E isso é tão interessante, é tão enriquecedor. Então como é que a gente pode falar que é mercenário ou não? Como é que a gente pode falar que não tem valor e que os booktubers fazem? Porque tem alguns críticos literários que estão metendo o pau nos booktubers, dizendo que eles não têm como fazer nenhum tipo de resenha no canal deles com credibilidade. Porque eles são simplesmente fantoches. Pessoas que falam que querem do jeito que querem quando são bem pagos. Pera aí que não é bem assim. A grande maioria das pessoas fazem isso por prazer. É aquela coisa assim. Eu leio um livro, eu gosto do livro, eu posso falar bem do livro se eu gosto dele. Se eu não gostar eu posso falar mal. Mas isso é baseado na minha crítica. E a mesma coisa acontece com os booktubers. Acontece com a Tatiana Feltrin. Ela não é a dona da verdade. Aliás, ela deixa isso muito bem claro. É a opinião dela. É o que ela acha. Agora, só pelo fato dela não ser uma crítica literária. Não ter uma coluna no jornal. Isso a desmerece. É assim que funciona? Esse povo tá muito perdido. Esse povo não tá entendendo o que é essa nova revolução chamada internet. Que de novo não tem nada. Esse negócio de mídia tradicional. A pessoa que só fica calcada e pensando nesse tipo de mídia. Essas pessoas vão se ferrar de verde e amarelo. Gente, tô falando muito dessas coisas que eu quero falar da Tatiana. Adoro tudo que ela fala. Não consigo ler todos os livros que ela indica. Mas eu adoro saber sobre tal livro. Às vezes eu tenho curiosidade no livro, mas não tenho tempo de ler. Que é uma vergonha, né? Mas gosto de saber o que ela fala daquele livro, a resenha. Gosto quando ela dá spoiler. E quantos livros eu já li por influência dela. Isso não é maravilhoso. Já falei. Um país onde as pessoas não tem o costume de ler. Se você tem pessoas normais, gente como a gente, que te proporciona o gosto da leitura. A gente não pode desmerecer esse tipo de trabalho. Não pode. Porque o que ela faz é maravilhoso. Ela ajuda tantos estudantes que estão se preparando para vestibulares. Tem tanta coisa positiva. Ela ajuda, no final das contas, até grandes livrarias, grandes editoras. Porque as pessoas acabam assistindo os vídeos dela. Ficam com vontade de comprar tal livro para ela ler. E aí, é claro, todo mundo ganha com isso. Então, olha, eu posso até estar atrasado em cima dessa polêmica. Mas eu não estou aqui para fazer polêmica. Eu estou aqui para falar de um canal que eu amo, que eu adoro. Se você não conhece a Tatiana Feltrin, coisa que eu duvido, eu vou deixar o canal dela aqui no link de informação. No link, não. Na barra de informação desse vídeo. Você vai gostar de tudo dela. Ela é uma pessoa extremamente inteligente. Doce. Sábia. Passa credibilidade. Já falei, estou repetitivo. Ah, outra coisa. Quem a chama de mercenária tem que entender o seguinte. Ela cobra, sim, para fazer os vídeos dela. Mas ela deixa bem claro que, primeiro, você tem que pagar adiantado, porque já recebeu muito calote. É uma vitrine. O YouTube é uma vitrine. Ué, ela vende o serviço. Paga quem quer. Já falei, né? Só que ela não é obrigada e ela não vai falar bem de uma coisa que ela não gostou. Isso não passa muito credibilidade. E tem mais. Se ela não gostar, se ela achar que é uma porcaria, que tem um monte de coisa que tem que ser melhorada, ela vai entrar em contato com o autor e vai falar, ó, não gostei por causa disso. Em alguns casos, ela até devolve o dinheiro porque ela não quer confusão. Ela não vai fazer uma crítica positiva de uma coisa que não vale a pena. Porque isso afeta a credibilidade dela. Isso afeta a imagem dela. Então, ponto positivo para a Tati. Eu chamo de Tati porque eu adoro essa mulher. E, ó, adoro tudo dela. Não tem jeito que eu adoro. Então é isso. Se você queria saber o que eu achava dela, já sabe. E é isso. Gostou do vídeo? Se gostou, não esqueça de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Não esqueça também de se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado num próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau. Tchau.